Venha para a Gazin nesta segunda-feira, dia 6, reinauguração da nossa mega loja Gazin Auto Garças. Toda a loja é climatizada, repaginada, para melhor atender você, amigo cliente. A loja está repleta de ofertas, repleta de novidades, produtos de linha Prime. E o melhor de tudo, promoção em 12 vezes sem juros, começa a pagar só em agosto, vai passar junho, vai passar julho, pagar só em agosto a primeira parcela, sem juros, sem entrada no carnê. É a melhor do Brasil, fazendo o melhor para você, amigo cliente. Temos Camabox Love Store Gazin, de R$ 4.299, por apenas R$ 2.699, em 12 vezes sem juros ainda. Celular Samsung Galaxy A23, celular com 5.000 de bateria, 128 GB de memória, de R$ 2.119, por apenas R$ 1.699, e isso em 12 vezes sem juros ainda no carnê. Lavadora Brastemp, em 12 vezes sem juros no carnê. Lavadora de R$ 3.200, por R$ 2.499, e tem mais promoção aí, pessoal. Guarda-roupa Jade Ren, 6 portas, gigante, lindo, maravilhoso, de R$ 2.200, hoje, por incríveis R$ 1.499, isso mesmo que você ouviu, por R$ 1.499. A liquidificador Britânia Diamante, 900 watts de potência, de R$ 1.99, 25% de desconto, tá? Somente hoje, R$ 149,90. Gente, a Gazin em Alto Garças já reinaugurou. Vem pra Gazin e aproveite tudo em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. O melhor pra você é só na Gazin. Não perca tempo e vem!